Fala galera, Val da XRE galera, vamos filmar um pouco aqui da Feira do Grande Mucuripe viu Olha só galera, show de bola Feira do Grande Mucuripe hein, vamos dar um rolezinho por aqui, ver se dá certo ó Feira do Grande Mucuripe, aquela lozinha, show de bola Olha só Vou mostrar um pouco aqui A nossa Feira do Grande Mucuripe Mucuripe, todo domingo é assim né, a galera espera aí o domingão para fazer aquelas compras Aqui no Grande Mucuripe, show de bola Olha só, banana, banana, banana Olha só que é banana Show de bola E esse é o movimento da Feira do Grande Mucuripe hein Show de bola, show de bola Val da XRE mostrando aí o nosso Ceará hein Aquele alusão aí para toda a galera Vagni Morgado, Budiquil Cachuchos, eu já estive Comigo de primeira, Márcio da Resenha Francisco Lima Toda a galera hein Show de bola hein Cacá Ei Bota a placa de fiado que tu vende bem ligeirinho Bota a plaquinha vende fiado que tu acaba bem ligeirinho A plaquinha vende fiado que aí tu vende ligeiro Show de bola hein galera Sempre é assim animado A Feira do Grande Mucuripe Vixe, água ardente serve para Para tudo aí Show de bola hein galera Pegando aqui galera, olha só A Feira do Grande Mucuripe A Feira do Grande Mucuripe é assim galera É animado demais, é animado demais viu Show de bola hein Val da XRE mostrando aí o nosso Ceará hein Um alusão para toda a galera que acompanha o canal Aquele forte abraço para todos Viu Show de bola Olha só o famosozinho caldo de cana Hein Olha só a rua Areia Branca Rua Areia Branca Show de bola Mostra aqui um pouquinho ó A rua da Feira do Grande Mucuripe Viu Olha só galera Show de bola hein Grande Mucuripe Célula de proteção Grande Mucuripe é assim viu Show de bola ó De uma ponta a outra Todo domingo Todo domingo é aqui hein A Feira do Grande Mucuripe Tem de tudo aí Vocês acham de tudo Vocês acham de tudo aqui Na Feira do Grande Mucuripe Show de bola Os carrinhos aqui passam Olha só olha só Que é carne Que é carne Que é tudo Feira do Grande Mucuripe Vicente Pizão Grande Mucuripe Do Avenida do Lobarreira Viu Show de bola galera Show de bola Olha aí Aqui você encontra Carnezinha Material de limpeza De tudo hein Aqui hein Encontra de tudo hein Show de bola hein galera Show de bola hein Frangozinho assado Padaria É muito bom Viu galera É muito bom Viu Show de bola Show de bola Olha só Show de bola Show de bola Galera Padariazinha aqui É bacana Padariazinha aqui É show Viu Sempre eu venho Comprar aqui Padariazinha aqui É bacana demais Muito bom Muito bom Muito bom Vai ter prazer em ver o filho Se destruindo Não Assim a Bíblia diz que Deus Ele doceu a terra Ele não viu um justo Sequer Ele viu a humanidade Que ele criou Se perdendo Ele viu a humanidade Caminhando Para o precipício A primeira do grande Mucuripe Avenida do Lobarreira Falouzão Paranastáfio Pagni Mogado Show de bola hein Show de bola Olha só Tem de tudo aqui galera Aqui vocês Aqui vocês Encontra de tudo hein Show hein Aqui vocês Encontra De tudo Muito top hein Olha só galera É bem complicado hein Muita movimentação hein Aqui na feira do grande Mucuripe Vicente Pizão Show de bola Muito animado Muito top É isso aí galera Viu Show hein Vamos mostrar agora galera Um pouquinho ali né Da avenida Josias Paulo de Souza Vamos pegando aqui Vamos descer até ali embaixo Viu Olha só Aqui é só parte de roupa né Não tem como ir Que é super lotado Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Desse jeito hein Desse jeito A feira do grande Mucuripe Show Show hein galera Show hein Val da XRE Val da XRE Mostrando aí o nosso Ceará hein Olha só o famoso Caldo de cana Passando aqui de novo Vamos descer aqui de novo Né Olha só Olha só Show hein Show de bola galera Sempre é assim Viu O nosso O nosso Mucuripe É muito bacana Direto a Dolor Barreira Vai até lá na frente Esse daqui é Josias Paulo de Souza É Anitta Ela fez um show Aqui O Pablo Vittar Pablo Vittar Olha só Josias Paulo de Souza Que bacana Rolêzão aqui No grande Mucuripe Super bom Preço O lugar de comprar Barato é aqui Galera Essa avenida Aqui Ela é Super Lotada Viu Sempre é assim Viu Aqui temos Sempre é assim Viu Sempre é assim Avenida Josias Paulo de Souza Aqui no Grande Mucuripe Vá o da XRE Mostrando aí O nosso Ceará Olha o gás O gás É 24 horas Dia de domingo Não abre não Rodrigo Céu Não abre dia de domingo É muito animado Viu galera Muito animado Josias Paulo de Souza E é porque é domingão Viu galera Na semana Na semana É mais Movimentada ainda Na semana É mais Movimentada ainda Na semana E vamos Até ali Embaixo Galera Pegando ali O rumo Olha aí A rua Grande Aqui é onde O ônibus Faz a volta Né Pegar ali A rua Do posto De saúde Olha aí Matéia Mora pra cá Olha aí Matéia Show de bola Hein Grande Mucuripe Galera É grandão Um grande Mucuripe Vamos dar acesso Ali Avenida Dioguinho Viu Mostrar um pouquinho Da avenida Dioguinho Olha só Show hein Ali tem um posto De saúde De saúde Que é o daqui Da comunidade Posto de saúde Que atende Aqui a Comunidade do Grande Mucuripe Se divide Do Mucuripe Já quem mora ali No residencial alto Da paz Que já é Cais do porto Já é Já tem que se atender No posto de saúde Ali daquele Da Ismael Por Deus Né Avenida de Avenida de Avenida dioguinho Né Vamos finalizar ali Viu Na entradazinha ali Beleza Beleza É isso aí galera Valda XRE Galera Eu saí de casa Tava com Seis mil e Seis centos e Seis mil e setecentos Filometragem E é isso aí Vou encerrando por aqui Galera Olha só Precisa muito ainda Ser mudado né Aqui é a questão Da limpeza E vamos Finalizar esse vídeo Por aqui ó Mostrando aqui Oficina Amiltu K Viu Oficina de Funinaria Tudo que você Precisar É aqui no Amiltu K Beleza Aí faz agora Também Lava jato Show de bola Tudo que precisar Show Isso aí Amina Ele Sude Sude Assume Assume Sim Assume Assume Obrigado.